e aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui na minha cv9 e a primeira coisa que eu quero falar galera que estou encerrando aqui o push cv9 sei que a gente ia até a titã infelizmente não consegui chegar e só cheguei em quatro mil e quinhentos e 28 e é isso eu vou parar por aqui mesmo estou com 4.105 minha rainha está nível 30 meu rei está nível 25 praticamente é isso que eu queria falar aqui ó em algumas coisas estou com base do consultor nível 6 não está ainda aqui está praticamente full só falta o rei bárbaro e era bem isso que eu queria falar e também vou passar para o cv10 agora vamos lá coloquei aqui usar o livro e agora a gente é cv10 aqui como eu falei acabei com um pux aí 9 não sei se vou fazer o pux do 10 e queria mostrar algumas coisas aqui que é legal vocês comprarem primeiro no caso aqui a broca não é tão essencial assim que também não tem nada para comprar defesa é legal você comprar essa torre inferno assim se você não quiser comprar agora no começo é legal também se deixar para comprar um pouco depois e comprando as coisas aqui normal pronto falta várias defesa ali mas o que eu conselho você melhorar primeiro é o laboratório comprar todas essas defesas novas aqui tirando a torre inferno se você quiser deixar para comprar depois o essencial aqui é o laboratório se der para melhorar isso aqui também é legal mas não é tão bom assim no começo praticamente isso o laboratório fábrica de feitiços feitiços normal ele tá feitiços negro e ó fábrica de feitiços bloquear o clone coloquei aqui já que era praticamente isso galera não temos mais aí o nosso pux cv9 vou pensar isso eu vou fazer o pux cv10 e era isso vou tentar voltar aqui com nossos vídeos e eu vou ficando por aqui até a próxima